Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse bolo delicioso, bolo de milho com flocão, super facinho de fazer, você prepara ele todo num liquidificador, vamos aprender? Olha, a gente começa primeiro colocando o flocão para hidratar, eu vou hidratar o meu flocão no leite, coloquei uma xícara de flocão, uma xícara de leite, vou misturar aqui e deixar ele descansar por uns 15 minutinhos, tá bom? Enquanto o flocão hidrata, a gente dá continuidade na receita. Aqui no liquidificador vou colocar os ovos, o açúcar, o óleo, estou usando meia xícara de óleo só, tá? E o milho, uma latinha de milho lavado e escorrido, vou bater por uns dois, três minutinhos, até ficar bem batido. Feito isso, o nosso flocão já está hidratado, agora eu vou colocar no liquidificador também. É um bolo tão facinho de fazer e fica um espetáculo de gostosura, gente. Prepara aí, tenho certeza que vocês vão adorar. Ó, coloquei todo o flocão aqui no meu liquidificador, vou acrescentar o queijo ralado, tô usando queijo parmesão ralado, tá? Vou bater para misturar bem e por último a gente vai colocar o fermento em pó. Feito isso, ó, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Nesse momento você pode misturar com uma colher, mas eu vou bater só um pouquinho para misturar o fermento na massa. Eu untei minha forma com um pouquinho de margarina e fubá. E agora eu vou colocar nossa massa. Facinho, né? Pronto, agora é só levar ao forno. Forno, 180 graus, vai assar de 40 a 50 minutos, tá? Aí depende de cada forno. Ficou douradinho por cima, você faz o teste do palito. Saiu limpinho e tá pronto. O meu ficou 45 minutos. Agora eu vou tomar um cafezinho bem quentinho, porque hoje tá muito frio aqui na minha cidade e vou saborear essa delícia. Olha só, gente, que bolão gostoso, bolo de milho com flocão. É magnífico, isso aqui não dura nada aqui em casa. É fazer, todo mundo come e quer comer mais, quer repetir. Muito gostoso, né? Agora eu vou tomar o meu cafezinho bem quentinho e um pedaço desse bolo. Faz aí, depois comenta aqui comigo o que que vocês acharam. Vocês gostaram da receita? Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Olha que maravilha! Muito saboroso, gente! Preparem aí! A receita completa está na descrição do vídeo. Fiquem com Deus! Beijinhos no coração!